Se morre de pulo, se morre de queda, do pulmão, do coração, de pulso aberto, se morre de susto, se morre de tiro, se morre de faca, de soco, de chute, pancada, se morre de inanição, se morre no sono, no palco, banheira, de tristeza, de doença, falta de fé, falta de ar, se morre de parto e ainda na barriga, de skate, de engasgo, bactéria, inflamação, se morre na gávea, se morre em Gaza, com gás, em pleno voo, se morre afogado, à luz do dia, no inverno, no botão, se morre de míssil, de pressa, por distração, se morre de burrice, de exagero, por dinheiro, de remédio, se morre de frio, do fígado, de velhice, de avião e moto, se morre de medo, se morre por antecipação.